Olá pessoal, chegou a primavera e é hora de você pegar sua telecena do ano passado, a telecena de primavera de 2015 e até a casa lotérica mais próxima levar sua telecena antiga com mais algumas moedinhas, olha só e trocar pela nova telecena de primavera de 2016 então, você leva a telecena do ano passado antiga, troca pela nova, tele, tele, telecena, eu vou ganhar